Missa Negra, Religião Apocalíptica e o Fim das Utopias de John Gray Pode parecer um paradoxo, mas a política moderna explora o que há de mais arcaico e tenebroso na religião. Neste livro, o filósofo britânico John Nicholas Gray nos mostra que essa subversão é o tema-chave da história recente. Para isso, Gray analisa os conflitos mais destrutivos dos últimos séculos e chega à conclusão de que as religiões políticas exploraram o mito do Apocalipse como uma crença em um evento que mudaria o mundo e que levaria ao fim da história e de todos os seus conflitos. Frase de John Gray, abre aspas, O homem moderno não é mais sábio do que o antigo. O contrário é mais provável. Marco Aurélio não era pessimista. Apenas não padecia da praga do mito do progresso. Nesse sentido, todo moderno iluminista é um idiota. Fecha aspas. Missa Negra, religião apocalíptica e o fim das utopias, publicado no Brasil pela editora Record em 2008, do filósofo inglês John Gray, enquadra a política moderna como deve ser enquadrada como um capítulo da história da religião. Muitos outros intelectuais como Eric Wurgling, Norman Cohn e James Billington já haviam percebido que os grandes movimentos revolucionários dos últimos séculos não passaram de episódios da história da fé, momentos do longo processo de dissolução do cristianismo e a ascensão das modernas religiões políticas. A relação entre o pensamento secular e o religioso, a morte das utopias seculares e o ressurgimento da fé religiosa, tão candente nos dias de hoje, tende a ser encarada como algo esdrúxulo pela maioria que, sem saber, adotou o cientificismo materialista como uma espécie de religião secular pós-moderna. Gray retrocede aos primórdios da Idade Média, quando a Europa foi sacudida por movimentos de massas inspiradas na crença de que o Apocalipse estava próximo e um novo mundo, propiciado por Deus, mas catalisado pelos homens, emergiria. A lógica era simples. Se o fim do mundo era iminente, um novo mundo também o era. Nem o declínio do cristianismo fez essa crença perder força. Muito pelo contrário, a ideia do fim dos tempos foi se tornando cada vez mais militante e violenta. As ideologias iluministas, das quais o liberalismo, o evolucionismo, o positivismo e o marxismo são meras derivações dos últimos séculos, têm sido, em grande medida, formas bem disfarçadas de teologia. Os bem-pensantes, entre aspas, da direita ou da esquerda, todavia, preferem encarar toda a história dos últimos séculos como um avanço secular e até mesmo como um empreendimento racional e científico. As tomadas de poder pelos bolcheviques, fascistas e nazistas, foram tão ou mais movidas pela fé quanto à insurreição teocrática do Ayatollah Khomeini no Irã. O estopim foi dado por um monge e ermitão cisterciense da Calábria, sul da Itália, Joaquim de Fiore, que inflamou o fervor milenarista com seus escritos sobre o Apocalipse, ao conceber um novo sistema profético, o qual fez tanto sucesso que acabou conquistando apoio para as cruzadas e prevaleceu como o de maior influência na Europa até o aparecimento do marxismo. Em sua obra, a unidade da Trindade correlacionava os três personagens da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, às três idades do mundo. O passado teria sido o tempo do Pai, dominado pela lei, identificado com o Império Romano. O presente seria o tempo do Filho ou do Evangelho, dominado pelos clérigos, simbolizando a unidade da Europa sob a autoridade da Igreja. E o futuro seria o tempo do Espírito Santo ou da Igreja Espiritual, a era do Evangelho Eterno, de prosperidade e justiça, anunciada por uma nova ordem religiosa, a Ordem dos Justos, que para Fiore teria início em 1260. A primeira, identificada com o Velho Testamento, teria sido marcada pela brutalidade, opressão e servidão. A segunda, identificada com o Novo Testamento, pela fé e submissão ao Filho. E a terceira, acabaria sendo uma era de paz, amor, bem-aventurança, felicidade e liberdade, na qual a sabedoria de Deus se revelaria diretamente aos corações dos homens. A Terra se tornaria, então, um imenso monastério, onde todos os homens seriam santos, em contemplação e êxtase místico constante. Tal condição duraria até o dia do juízo final. De Fiore fez gráficos elaborados e desenhos mapeando o cenário do fim dos tempos, como estes círculos trinitários. A novidade deste sistema não residia na ideia de que as escrituras sagradas possuíam um significado oculto, e sim de que poderia ser aplicado não somente com fins dogmáticos ou morais, como também para compreender e prognosticar todas as etapas do processo histórico até a consumação dos tempos. A sua interpretação da história como sendo uma evolução em três etapas sucessivas, cada uma delas presidida por uma das figuras da Santíssima Trindade, não objetivava desestabilizar a Igreja, até porque De Fiore, que não tinha consciência de sua heterodoxia ou intenções revolucionárias, as concebeu apoiado por nada menos do que três papas. Entre mentes, seu sistema trazia embutidas implicações potencialmente perigosas, menos por cultivar uma nova forma de milenarismo do que por sancionar para as futuras gerações toda uma modalidade de filosofias da história desaprovadas energicamente pela Igreja. Ainda que não fosse esta a intenção de De Fiore, o fato é que seu sistema das três idades foi intensamente reavivado no século XIX por evolucionistas. Charles Darwin concebia a mudança da população e não propriamente do indivíduo como estando condicionada a três etapas, quais sejam a transmutação de espécies, a seleção natural e, finalmente, a evolução. Positivistas, a história como uma ascensão em três estados sucessivos do teológico, passando pelo metafísico até culminar no positivo ou científico, conforme preconizada por Augusto Comte. E, finalmente, pelos marxistas, a história para Karl Marx se desenrolava em três etapas do comunismo preventivo, passando pela sociedade de classes até o comunismo final, que haveria de ser o reino da liberdade, entre aspas, e da perfeição total. Já no século XVI, surgiu a primeira experiência política igualitária, por meio do movimento religioso dos anabatistas, com as reformas protestantes inspiradas nas ideias do monge Martinho Lutero. O anabatismo desenvolveu-se na Alemanha e na Suíça, formado por discípulos dissidentes de Lutero e do suíço Urich Zwinglio, que era ainda mais radical do que Lutero. Apresentava grandes programas de reformas sociais e tinha como objetivo se restaurar o cristianismo primitivo e livrar-se da opressão. Na Alemanha, o movimento foi chefiado por Johann von Leiden, que fundou na Westfalia a Nova Jerusalém, agrupamento composto por seus secretários, aí estabelecendo um regime livre e poligamia. Acabou sendo preso e decapitado, enquanto na Suíça o Senado de Zurich extinguiu a seita para pôr fim a outras tantas manifestações subversivas. Numa época marcada por tantas dissensões sociais, religiosas e políticas, enrompeu na cidade de Monstat, Westfalia, Alemanha, um dos movimentos secretários mais extraordinários da história europeia. Por todo o norte e centro da Europa, surgiram pessoas que questionavam a autoridade da Igreja, sendo que os mais radicais eram os dissidentes dos anabatistas. O que pretendiam era estabelecer o reino de Deus, e ainda que muitos deles, sobretudo na Suíça, sul da Alemanha e Áustria fossem pacifistas, a excitação ante a iminência do Apocalipse e da Segunda Vida de Cristo, anunciados para 1533, induziu alguns na Holanda e no norte da Alemanha a defenderem medidas práticas para o estabelecimento de novas formas de governo adequadas ao intervalo que haveria de transcorrer até que a ira de Deus se abatesse sobre o mundo. Por influência das prédicas dos profetas, entre aspas, anabatistas Berhard Hoffmann e Melchior Hoffmann, grande parte da população de Monstat se desfez de todos os bens para salvar suas almas e acatou a ideia de um segundo advento iminente ao que se sucederia o milênio. Jan Mati, padeiro de Amsterdã, que foi convertido ao anabatismo por Hoffmann em 1520, associou o princípio dessas ideias milenaristas a um certo pacifismo, mas, pouco a pouco, conforme foi crescendo o movimento, partiu para uma atitude mais combativa, sobretudo ao profetizar que Monstat era a nova Jerusalém que somente ela subsistiria quando a terra perecesse. Mati e seu companheiro Johann van Leiden estabeleceram-se em Monstat e suas profecias induziram muitas monjas a abandonarem suas ordens e atraíram verdadeiras hordas de vagabundos e visionários procedentes da Holanda. Os anabatistas lograram o controle da cidade, expulsaram católicos e protestantes e, sob o reinado do terror, estabeleceram a propriedade comum e a poligamia. Johann van Leiden se proclamou rei, o messias dos últimos dias. Em Monstat foi instaurado um regime teocrático comunista. Friedrich Engel, em seu livro A Guerra dos Camponeses Alemães, de 1850, faz um paralelo entre a Revolução Alemã de 1525 e a de 1848, deixando explícito que a teoria política marxista não dissociava a religião da política, mas a incorporava, embora Marx considerasse qualquer forma de religião o ópio do povo. Gray entrevê em todos esses movimentos um fundo milenarista e, por consequente, que os modernos movimentos revolucionários não passam de uma continuidade das religiões por outros meios, que Max Weber denominou de religião laicizada. Ou seja, a ideia de revolução como um elemento acelerador da história se deve à religião. Porém, por incrível que pareça, a quase totalidade dos meios intelectuais e do público não percebe isso ou não quer perceber. O comunismo e o nazismo se afirmavam como ideologias ou sistemas científicos, no caso do comunismo no materialismo histórico, do nazismo no racismo científico, derivado do evolucionismo de Darwin. O próprio racismo aparece como um subproduto do iluminismo, que justificava a subjulgação e destruição compulsória de culturas inferiores pré-científicas, entre aspas, o genocídio com as bênçãos da ciência e da civilização. Nem mesmo o capitalismo escapa. O liberalismo econômico vislumbra um sistema econômico utópico, regido por uma idealizada democracia universal e um mercado livre global. Os liberais consideram que o avanço do livre mercado é um processo histórico irreversível, regido por uma mão invisível, como o queria Adam Smith. Uma mão invisível que não pode ser detida. No início dos anos 1980, Ronald Reagan e Margaret Thatcher anunciavam que a receita da prosperidade é o livre mercado. Hayek, Milton Friedman, Roberto Campos e uma constelação de luminares compartilhavam a crença que a principal condição da liberdade individual é o livre mercado. Com o livre mercado global, a guerra, a tirania e a miséria desapareceriam, acreditavam os iluministas liberais. Em outras palavras, o mundo utópico perfeito de paz, fartura e liberdade. A ideia de recuperar a pureza do liberalismo de Adam Smith, que foi, nas palavras de John Gray, o missionário do mercado e ao mesmo tempo o seu grande teórico, traz embutida uma teologia oculta. Todas essas ideias são pura fé religiosa, disfarçada de ciência e, mesmo a crença de que a ciência trará a resposta para todas as perguntas, bem como a solução para todos os problemas, é apenas uma forma secularizada de religião, infectando até aquelas mentes que, à sua maneira, se mostram combativamente céticas e ateístas. John Gray não perdoa o ateísmo fanático e militante para ele, evangélico, de Richard Dawkins, Christopher Hitchens, Daniel Dennett, Martin Amos, Michel Alfre, Sam Harris e Philip Pullman. Para Gray, os ateus religiosos apenas trocaram a fé em Deus pela fé nos homens e na ciência. Os neoconservadores talvez sejam os únicos que assumem abertamente uma missão religiosa, no caso baseada em fundamentalismo cristão. Ao contrário das demais correntes que prescindem de Deus, os neoconservadores sabem que só com a ajuda de Deus o mal pode ser derrotado. Trata-se de uma nova cruzada, moral inclusive, em que todas as concepções e ações obedecem aos cânones bíblicos. impulsos apocalípticos, principalmente na esperança de uma parousia, estão presentes, codificados em todo o seu genoma ideológico. Ao contrário dos neoliberais, que geralmente adotam um perfil secular, os neoconservadores consideram a religião um elemento essencial. Apenas para lembrar, o lema do Messias entre aspas Bolsonaro era ou é Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Enfim, John Gray desconstrói o edifício deslocado da fé no progresso e na razão proposto pelos filósofos do iluminismo e todos os seus seguidores. Podemos até nos beneficiar dos desenvolvimentos tecnológicos, mas para Gray isso não é garantia da melhoria moral. O fato é que o impulso fundamental no homem é o religioso e nem mesmo o homem globalizado e tecnicizado de hoje está a salvo de ser enredado por crenças e profecias semelhantes às do passado, já que subjazem seu inconsciente o temor de um juízo universal, cujo anúncio todos os povos receberam em épocas bem determinadas por meio de profetas ou videntes devidamente agraciados entre aspas para isso e o indispensável impulso para a busca da salvação. No final do livro, Gray lembra-nos que os mitos antigos alertaram que nossa busca imprudente de conhecimento e poder sempre leva à nossa queda, a maçã tentadora em Gênesis e o fogo roubado do coração de Zeus por Prometeu. Só o que podemos fazer é questionar o absurdo de tudo isso, pensar por si mesmo e não aceitar ideologias que venham do Estado de ideólogos ou influenciadores como uma sentença divina. Você pode ler esta matéria completa em meu Patreon, torne-se o meu patrono e tenha acesso a centenas de conteúdos exclusivos. Dê um like, compartilhe, comente, inscreva-se, torne-se membro e me siga nas minhas redes. Valeu e até mais!